Ótimo dia, gestores pragmáticos, bem-vindo ao podcast Especialistas em Gestão. O episódio de hoje é Inovação e Ousadia. Meu nome é Rafael Barreto, como já falei, eu sou especialista em aumentar os lucros da sua empresa, dando mais tempo livre e qualidade de vida para você. Vamos falar bastante sobre inovação, vamos falar bastante sobre ousadia, vamos falar bastante sobre ser vanguarda no seu setor. E o que você tem que fazer, respondendo sempre aquelas duas perguntas, o que você tem que fazer após ouvir esse podcast? Você precisa inovar mais. Time que está ganhando se mexe sim, você precisa ter um trabalho diferenciado, você precisa sempre inovar para não ser pego pela concorrência. Agora, como a gente vai fazer isso, eu não tenho a mínima ideia. Por isso eu trouxe dois amigos. O primeiro é o invisível Cauê, da Ativa House, que o Cauê é praticamente um artista. Então, ele tem o tempo dele, daqui a pouco ele está aí, o cara é bacana para caramba. Brincadeira, ele está deixando os filhos com a irmã para poder chegar aqui. Mas, já chegou aqui conosco o Felipe da Connect Bartenders. Felipe, dê suas credenciais, fale para quem quiser saber quem é você no rolê. Prazer, excelente dia. Meu nome é Felipe, eu tenho 31 anos, sou empresário no segmento de bares para eventos. A gente faz toda essa parte de solução para eventos, coquetéis, 15 anos, formatura, toda a parte de bartender, no jargão mais popular. Fazem 10 anos. Eu sou formado em publicidade e propaganda, sou pós-graduado em comunicação e atuo na área de eventos há um bom tempo, como eu disse agora, há 10 anos e gosto muito do que faço. A gente é líder no segmento na Baixada Santista, Connect Bartenders e tem uma média de 4 mil eventos entregues, sendo desses 4 mil, ano passado foram 387. Então, é mais do que um por dia que a gente entrega hoje e gostamos muito do que fazemos e vamos inovando a cada dia para a gente conseguir se manter e sempre evoluir de um pouquinho mais do local onde a gente está. Cara, 4 mil eventos já entregues, um por dia, né? 387 no ano passado, isso é muito legal. Mas você me comentou um negócio. Você tem 31 anos e está 10 anos com a Connect Bartenders? 31 anos, 10 anos com a Connect Bartenders. Já me considero um especialista na área. Não lembro o livro onde eu li isso, mas depois que você faz 10 anos da mesma coisa, você já é considerado um especialista. E eu posso falar que eu sou especialista em eventos. O nome desse livro é Alt Laers, do Fora de Série. Se eu não me engano, eu acho que eu vou errar, mas é Malcom Gladwell. Não é Malcom Gladwell, é o que Malcom Gladwell é da psicologia financeira. Mas o livro, eu tenho certeza, Alt Laers, traduzindo, fora de série. É um livro muito bom e ele fala justamente isso. Que para você ser especialista na área, você tem que ter 10 mil horas fazendo aquilo. E 10 mil horas, se você dividir em 4 a 8 horas, dá 10 anos fazendo esse trabalho. Mas o que me chama a atenção é que você tinha 21 anos quando você fundou a sua empresa, é isso? É. A gente fala de CNPJ. Eu tenho CNPJ aberto há 10 anos. Mas nessa casa de 20 anos, mais ou menos, foi quando eu recebi meu primeiro convite para trabalhar como sócio proprietário da Connect Bartenders hoje. Depois de um tempo eu acabei comprando a Connect Bartenders. Depois de um, dois anos que eu comecei e toco desde então. Mas desde os meus 19 anos eu trabalhava como bartender. Trabalhei até uns 25, 26 ainda atrás do bar. E depois só na parte de organizar todos os processos, fazer a gestão do negócio e tocar. Fazer vendas, comercial e cuidar de como tudo acontece. Legal. E aí eu pergunto já para o pessoal. Você já imaginou com 19 anos você está pensando, cara, eu vou montar minha empresa, vou cair para dentro. Eu comecei a empreender com, acho que 40 anos, cara. Não, 39 ou 38 anos. E foi quando veio essa ideia para empreender, para inovar, para entrar nisso. E você com 19 anos, nessa época, você já era esse cara pensando, irmão, eu quero ter meu próprio negócio. Outro estava meio perdido. Qual é que é? Essa parte do bar em si, eu fui convidado. Eu falo que apareceu para mim a oportunidade. Eu entrei e abracei a oportunidade junto com os conhecimentos técnicos que eu estava adquirindo na faculdade nesse momento. Eu entendo que empreender tem várias áreas, desde empreender dentro de um negócio de um terceiro, como colaborador, ou empreender como empresário, que é o que eu faço hoje. Eu já me via tendo esse tino de fazer isso dentro da empresa que eu trabalhava. Trabalhei numa rede famosa de carros, onde eu trabalhava na parte de estoque. E no meu primeiro ano de estoque, eu salvei 120 mil reais em peças para a empresa. Então, eu já via que isso era uma situação de empreendedor, digamos assim. Mas, quando eu recebi esse convite, eu falei, pô, por que não? Aí, por um ano, eu trabalhei em paralelo na empresa onde eu prestava serviço. E comecei a ir desenvolvendo o meu trabalho na Connect Bartenders. E, cara, eu me achei de uma forma muito bacana e foi tudo fluindo naturalmente. Obviamente, com bastante trabalho árduo, bastante ligações todo dia, como diria o Flávio Augusto. Você tinha um número ali, mais ou menos, de quantas pessoas você tinha que ligar para conseguir fechar negócio. E fluiu. E eu acho que as coisas foram acontecendo de forma orgânica. Lógico, não cai do céu, mas com muito trabalho. E não me arrependo nem um pouco de toda a trajetória que eu conquistei até hoje. É lógico que ele não vai reclamar, né? Vai se arrepender, o bagulho deu certo, o maior resultado legal. E isso é muito bacana. Eu costumo falar que, para um negócio, ele ter sucesso, ele ter constância. E nem pensei em usar o Outliers para isso, mas agora, alincando com o Outliers, já que você falou, você precisa ter mais 10 anos de empresa. Então, se tu olhar a própria essencial, que é a minha consultoria, ela começou dia 1º de dezembro de 2017. Eu costumo dizer que ela começou em 2018, que fica mais fácil. 1º de dezembro de 2017, eu falo isso porque foi mais ou menos em dezembro, não foi nem 1º de dezembro, acho que foi lá para o dia 17 de dezembro que eu pedi demissão do Sebrae. Em 2018, eu lembro que eu peguei essa semana de folga. Dia 2 de janeiro, eu sentei na minha mesinha e falei, cara, agora eu vou começar a empreender, vou começar a trabalhar. Então, 2 de janeiro de 2018, para ser mais exato. Cara, minha empresa é relativamente nova, ela tem 6 anos de empresa e graças a Deus já tem o seu relativo sucesso. Agora, eu conheço empresas como a sua, como a Biografia Foto Estúdio, como a Denise Salgados, como o Colégio ABC, que são empresas fantásticas, que tem uma lucratividade bem legal, tem uma margem bem legal, tem assim uma segurança. E aí as pessoas falam, caramba, que legal, eu quero chegar lá. Beleza, começa, só que tu não vai começar e ter o mesmo sucesso que o Felipe da Conect no seu primeiro 6 meses. Cara, beleza, tu quer chegar a comer aquela refeição, tu tem saco para preparar aquela refeição? Pô, eu quero comer um leitão a pururuca, legal, tu tem saco em assar aquele leitão durante 12 horas? Você não vai comer o leitão se você não assar. Então hoje é muito fácil olhar e você falar que é a ideia do segmento, é muito fácil pegar e falar, cara, a gente fez uma festa por dia no ano passado, mais de uma festa por dia, só que nos primeiros meses. Como é que foi? Conta pra mim. Cara, é exatamente isso que você falou. Nos primeiros meses, a gente fazia, não vou nem falar de primeiro mês, né? Meses, vezes no plural, porque era uma festa a cada 40, 45 dias. Foi se passando o tempo, a gente já entregou 12 festas em um dia só. Então você imagina a estrutura de logística que a gente tem que organizar para conseguir fazer isso. E toda a equipe que está por trás disso, para as coisas acontecerem. E um fato muito importante, pô, tem todo o processo aí do apuruca que você falou, né? Existe um tempo de maturação para isso acontecer. Tanto que a gente tem um subproduto que a gente faz dentro da empresa, que são os cursos, a gente oferta cursos para bartender, para sempre estar fomentando mão de obra. E desses cursos que a gente faz, tem as pessoas que despertam esse desejo e falam, puta, eu quero ter meu negócio. Eu incentivo o Barreto, eu não vejo mais como um problema hoje justamente por causa desse processo. E se a pessoa está entrando para fazer alguma coisa diferente, algo que possa agregar o mercado, vai coçar a gente um pouquinho mais nesse processo de estar sempre buscando a inovação. Então existe toda uma pirâmide por trás disso, toda uma cadeia. E não é algo que nos preocupa mais, justamente por isso. Existe um período de maturação para que, de repente, a pessoa possa passar, de repente, a incomodar a gente ou virar uma concorrente direto. Uma concorrente diretamente. A gente sabe que com a tecnologia, hoje em dia, as coisas são muito mais rápidas. Mas eu falo que o nosso setor ainda é um setor de serviço que depende muito de pessoas, né? Tudo depende de pessoas, mas a gente trabalha com pessoas, negocia com pessoas e entrega serviço para pessoas. Então é diferente e acredito que esse seja o caminho. Você falou uma coisa que eu tenho essa preocupação e você está mais maduro do que eu. A primeira coisa que eu acho sensacional antes de falar isso é falar sobre idade, né? Tu está com 31. 31. A gente fez uma carta de valores esses dias lá com a tua equipe, né? Foi fantástico. Com a tua principal equipe. Quem é a pessoa mais nova que tinha lá? Mais nova? É. Ah, acho que 26, 25 anos. Mas tinha muita gente mais velha do que 31. O ticket mais alto ali que eu tenho, se eu não me engano, é 38. 38. Cara, a gente começa a perceber como esse lance, né? Eu sou o último ano ali da geração X, se eu não me engano, uma coisa assim, que era aquele negócio, né, cara? O mais velho e tinha mais experiência que o mais novo, então provavelmente ele ia ser chefe, etc e tal. Isso mudou de uns anos para cá, né, cara? Hoje é muito comum a gente ter líderes mais novos. Como, por exemplo, você é meu cliente, o Cauê que vem aqui é meu cliente, vocês são meus chefes quando eu estou na empresa de vocês. E eu tenho 44 anos. Primeira coisa, é muito interessante isso, você perceber que hoje, às vezes, pessoas com 20 anos, elas estão prontas. Eu vou falar isso, sim. Tem pessoas, poucas, tá? Mas tem pessoas de 20 e poucos anos preparadas para liderar pessoas de 50. São poucas, mas tem. Ah, geração Z, bi, 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 bo, 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 legal. Mas quem sai desse efeito manada e vai atrás de muito conhecimento, muita especialidade, muita tecnologia, muita sofisticação, esse cara se prepara, porque os caras mais burros de carga, os caras mais velhos de idade, eles não têm tanta facilidade com estudo moderno. E aí um moleque que tá vindo agora, né, a gente tem nossos filhos lá de 4, 2 aninhos. Os moleques pegam isso aqui, os moleques... Meu filho acabou de fazer uma chamada de vídeo pra mim que eu nem sabia que ele sabia fazer. O moleque tem dois anos, né? Vai fazer dois anos. Vai fazer dois anos, o maluco fez uma videochamada, maluco, aqui, dois minutos atrás. Se esse cara levar isso pro bem, ele vai ser um líder de pessoas de 50, 60 anos. Então, a primeira coisa que a gente mistifica é a idade. E aí eu vou falar uma coisa que você tá mais maluco do que eu, mesmo sendo 13 anos mais novo. Eu e você partimos do mesmo problema, que você já não chama de problema, eu ainda chamo. Dar curso para bartenders. Inclusive, você é um fruto de um curso. Sou fruto de um curso. De um amigo nosso, o Rodrigo, da Brasil Bartenders, que foi um dos pioneiros em Santos. Acredito que o pioneiro. O pioneiro, né? O pioneiro, não um dos. O pioneiro em Santos foi o Rodrigo, nosso grande amigo da Brasil Bartenders, e ele criou um concorrente que hoje tá à altura da Brasil Bartenders, é líder de mercado, etc. e tal, que é o Felipe. E aí, quando você começou a fazer os cursos, existe a mesma preocupação. Será que eu não vou criar meus concorrentes? E aí, meu parceiro? Que isso, tamo junto. Tá acabando de entrar aqui com a gente, o Cauê da Ativa. Fica à vontade, irmão. Bom, senta lá. Bom dia. Já te apresento aí, irmão. Deixa eu só terminar aqui. Vai criar novos concorrentes, né? Com a Connect e tudo. Primeiro de tudo, esse curso é fantástico. Isso é uma inovação, tá? Uma inovação que é incremental. Que o Felipe, inclusive, copiou da Brasil Bartenders, uma vez que aconteceu isso. A gente cria esse curso de Bartenders para fazer mão de obra. A grande sacada é essa. A gente traz, faz um curso, um curso bacana, cobra pelo curso, porque o curso tem o seu valor, só que a gente tá ali com um olho no peixe, outro no gato, tá? A gente vê os caras bão, não só no drink, mas também de comportamento, e a gente depois faz um bom mitinho pro cara. Então, esse curso é essencial, é fundamental ele existir pra criar mão de obra. Quantos Bartenders tu precisou naquele evento de maio? A gente teve um ticket agora de faz uns 20 dias, a gente trabalhou com um total de 75 pessoas. Irmão, 75 pessoas, irmão. Então, assim, numa noite ali, então, a gente precisa ter essa mão de obra pra trabalhar. O curso, ele funciona isso. Acontece algo parecido comigo. Eu ensino pessoas a fazer consultoria e eu tenho esse receio de o pessoal se tornar consultor por causa disso. Eu tenho certeza que nos meus seis anos de estrada como consultor particular, mas também meus sete anos de Sebrae, a pessoa vai ter seu tempo de maturação pra chegar lá, mas ela pode me atrapalhar no preço. Então, o que você tá falando agora eu acho muito legal. E, por fim, eu até gosto de criar um concorrente olha como o cara é ousado. Ele gosta de criar um concorrente pra se coçar. Você sabia que esse podcast nasceu disso? Exatamente. Funciona muito bem esse sistema. A gente sabe que, num geral, acho que se você pegar a grande maioria das empresas, sempre vão falar que mão de obra acaba sendo um problema. Então, por que a gente não fazer a nossa própria mão de obra com a nossa ideologia e agora é a nossa missão, visão e valores, né? Do jeito que a gente quer implementar. Então, a gente estrutura um curso. Eu tenho um profissional que dá o curso. Por muitos anos fui eu que dei o curso. Me aposentei. Eu tenho um profissional que dá o curso que ele é formado na melhor escola de bartender do mundo, na Espanha. Então, a gente pega toda essa qualidade que ele pode trazer de lá, adapta pro Brasil, porque não adianta eu trazer a coquetelaria espanhola pro Brasil, porque não vai vender. Foi um exemplo que a gente viu agora há pouco. O cara que fez o elevador aqui é da Alemanha e a cultura da Alemanha é diferente do Brasil. E o elevador não funciona como tinha que funcionar o termo de fluxo. Então, a gente faz toda essa parte de adaptar. Temos esses novos profissionais que eu falo assim, a gente forma turma com 12, 15 alunos. Você vai aproveitar de 2 a 3 pra trabalhar conosco porque querem e principalmente porque tem o perfil, porque a coquetelaria a gente vai moldar. Eu já tô super feliz que a gente vai montando gradativamente o time porque a gente sabe que toda profissão, mas a profissão de bartender eu falo que é uma profissão de jogador de futebol. É cíclica e é muito curta. Ela é rápida. As pessoas envelhecem pra profissão muito rápido à noite, machuca muito as pessoas, né? Funciona super bem essa estratégia. E o número 2, você fala, poxa, eu tenho medo de concorrentes. Na realidade, alguns bartenders, desde a gente dá o curso há pelo menos 8 anos, que já saíram da nossa turma, tem suas próprias empresas e alugam coisa comigo. Pega um material comigo, fala, Felipe, eu preciso disso, disso, disso. Então, além de um concorrente, ele vira um cliente meu. E é o processo dele. Como já aconteceu de um aluno virar uma empresa também, não chegou a ser um concorrente direto, fechou as portas e eu comprei todo o material dele. Entendeu? Então, é cíclico, acontece, mas tá tudo bem, não me incomoda e funciona. E pode continuar assim. Sensacional. E agora, pra gente apimentar esse coquetel, a gente trouxe o Cauê da Ativa. Bom, Cauê, dá suas credenciais, quem é você no rolê? Conta pra gente quem é você aí. Bom, Cauê, eu, na verdade, eu comecei pai de dois, minha primeira profissão, na real, eu brinco, né? Porque o trabalho não tá mais em primeiro lugar, entre aspas, na minha vida hoje em dia. Porém... Só esse cara aí, cara, que comecei a empreender, nunca me encaixei muito trabalhando pros outros. Eu acho que na minha vida de CLT já passei por várias áreas. Primeiro, as braçais, né? Que eu acho que é onde a gente refina a gente. E aí, depois de alguns trampos de... Ah, de escritório, assim mesmo, eu levando ideias e os caras rindo da minha cara. Tipo, engraçado. Um plot twist, né? Hoje em dia, esse cara é meu sócio anjo. Mas tudo bem, anos depois. O pessoal eu levava ideias, o pessoal ria da minha cara e um belo dia eu me revoltei e fui montar a primeira agência de marketing de guerrilha de Santos. O que é marketing de guerrilha? Aí tem que voltar atrás pra explicar, porque hoje em dia acho que nem cabe mais nesse escopo, mas é... Basicamente, é aqueles flash mobs, lip dubs, é... Ações que aconteciam dentro da cidade, no escopo, pra pequenas pessoas, mas elas ganhavam muita estrutura na internet, assim, muito... Hoje em dia é fácil emplacar, Naquela época era uma dificuldade. Foi criação minha, inclusive, aquela ação da Red Sun, na época, de pizza no trânsito. Foi tua? Caralho mal, velho. Hoje em dia um monte de gente faz, né? Foi eu que fui lá, cronometrei, fiz tudo na logística, depois eu vendi pro Beto, que era o dono da época, sair, porque eu cansei de trabalhar com a agência, porque eu sempre fui, como você sabe, sou muito bom em criar, mas eu sou muito bom em destruir o que eu crio financeiramente, né? É... Eu não sou... Como pode dizer? Cara, eu não meço esforços pra gastar, pra investir numa ideia, e às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Na maioria das vezes, eu diria assim, na grande maioria, eu acertei, com muita sorte, assim, sabe? Mas é... É isso. E aí, depois de um bom tempo, abri a... Fui pra uma confecção, depois a agência de publicidade, fechei, e aí um amigo meu virou pra mim e falou, cara, o que você tem pra fazer? Eu falei, cara, meu melhor amigo, né? Tenho umas ideias de umas estampas de camiseta. Aí ele, tá bom, quanto vai custar pra gente fazer 60? Aí ele produziu, aí a gente fez as primeiras, que foi a Tivistor, na época, começou com o nome de festa em Santos, da nossa galera, aí foi pra roupa, fiquei três anos quase como confecção, confecção é uma roda que não gira redonda, é muito ingrata, muito ingrata, tipo assim, você não ganha dinheiro, não tem como, tanto que você vê, hoje em dia as pessoas que ainda trampam no ramo de confecção, ou eles ganham muito dinheiro como fábrica mesmo, ou eles estão velhos, e você vai perguntar a idade do cara, ele tem 25 anos, assim, tipo, acabado. Aí lá no fundo da casa que era a nossa confecção, um belo dia, uns amigos pediram pra fazer um rolê, pô, vocês tem um quintal aí, mão maneiro, deixa a gente fazer uma festinha e tal, aí eu liberei, cara, eu era o barman, a minha mãe era a caixa, eu era o cara da limpeza, eu era, tipo, tudo, alagava lá quando chovia, eu que subia no telhado no meio do rolê e tal, e foram, e aí eu lembro quando eu fiz os primeiros dois mil reais, assim, que eu fazia num meio de confecção, eu fazia, eu fiz numa noite, tá ligado? E aí foi isso, cara, daí pra frente só foi evolução, foi ativa até chegar o que vocês conhecem aí hoje. Hoje, ativa, é uma casa noturna, pode chamar assim? Nem bar, nem balada, de resto chama como quiser. É? Mônica, não tá na nossa bio essa frase. Como é que você chama? É casa, é ativa, né? Mas hoje em dia, tipo, é uma, que nem tinha um mob, né? Eu sou de uma geração que fala o mob, aí tem uma outra que é a mob, e aí agora a geração fala o ativa. O ativa. Não sei porquê, porque é a casa, a balada, mais pra balada que pra bar, né? Mas o povo fala o ativa, e como hoje em dia é pronome neutro, não tem essa de, seja o que quiserem, chame como quiser. Show de bola. É, é. E é uma casa muito concentrada em Santos, né? Cara, você falou uma coisa aqui bem legal, né? Na verdade, você falou várias, eu anotei algumas aqui. Ah, o pessoal ria da minha, esse cara, quantos anos tem? 36. 36 anos. Esse cara me dá trabalho, velho. Tá? Eu trabalho pros dois, certo? E o Felipe já me deu muito trabalho, eu lembro até, inclusive, quando a gente foi fazer o destrato da sociedade dele, foi, foi um momento, até que a gente vai conversar, mas foi um momento tenso, né? E agora, até com menos contato do que eu tenho de anos com o Felipe, o Cauê ainda tá, a gente ainda tá naquele choque de gerações, porque o Cauê é o que você já conhece, é o empreendedor e eu sou o gestor. Então, ele quer me levar pra subir o Everest, eu não quero ir, eu quero ficar aqui, mas ele me puxa, só que quando a gente chega no topo do Everest, ele quer se jogar, e sou eu que seguro ele. Mas ele falou uma coisa muito legal, que é, aí as pessoas riam na minha cara, pessoal, essa furadeira, é uma furadeira de estimação que a gente tem, que toda quarta-feira o cara liga aqui, é porque é meu concorrente, então se vocês ouvirem um barulhinho aí, fiquem tranquilos, tá bom? E aí tem aquele jargão, né, cara? Qual a diferença de um maluco pra um gênio? A diferença de um maluco pro gênio é só o resultado. Eu adoro essa frase. Porque todo mundo ri da nossa cara quando a gente tá começando um negócio. Por exemplo, você com 20 anos, Felipe, 19 anos, deve ter acontecido, né? Você falou, ah, eu vou ser bartender. Alguém falou, ó, lá vem um vagabundo querendo trabalhar com álcool, beber, mexer com as menininhas, e bibi, ó lá, ó lá, vai fazer uma, vai prestar pra concurso, moleque, vai ter uma profissão decente, tu tá querendo é bagunça. Você fala, vou abrir uma casa noturna que vai ter isso, 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 pro seu, ah, pronto, aí, ó, 36 anos, né? agora o cara quer abrir uma casa noturna porque ele tem o princípio de Peter Pan, ele não quer crescer nunca. Até o momento que você entrega 12 festas num dia, até o momento que você faz aquela lucratividade que eu já te mostrei. Aí as pessoas falam, caramba, que cara criativo, nossa senhora, eu sou fã desse cara. E a real, eu nem culpo a essas pessoas, sinceramente, eu nem culpo a essas pessoas. porque é o seguinte, essa é a diferença. Porque realmente, se você não tem o resultado, realmente, tu tava fazendo o que até agora? Fazendo uma festinha ou outra, bebendo, conhecendo uma outra. Se você também tem uma balada sem resultado, desculpa falar assim, mas pra ficar mais fácil. Não, claro, claro. Você fala assim, mano, o que o maluco tá fazendo? Trocando dinheiro, mas aí ele lá, o dono do rolê, dono do rolê, e eu sei que várias vezes tu nem vai pro rolê mais. E aí, o que vocês entendem que é isso mesmo, cara? É legal ter ideia maluca? É legal ser inovador, mas tem que ter resultado? Fique à vontade. Ah, eu acho que é legal ter ideia maluca, é legal ser inovador, é legal não ter resultado, acho que faz parte do processo você entender que pode ser fácil, que pode não ser fácil, acho que faz parte de todo um processo de evolução. Tem que quebrar, né? Sim, eu, graças a Deus, não passei por isso ainda hoje. Até hoje. Eu quebrei algumas. Mas se acontecer, cara, beleza, você vê grandes empresários hoje de sucesso que falam, pô, eu quebrei, eu quebrei minha empresa cinco vezes, mas eu não quebrei cinco vezes. Exatamente. O que quebrou foi a grana ali, foi o caixa, mas eu tô continuando o meu processo. Acho que o Rufino fala isso, se eu não me engano. Rufino fala. Ele é um dos caras que falam isso. É isso que me torna talvez louco, porque assim, eu confio em mim, né? Exato. Se eu quebrar lá, eu sei que eu vou começar de novo, velho. Tipo, eu sei por onde eu vou começar, eu sei um plano B e C. Sim, e hoje, menos do que no passado, as pessoas vinham de escolas diferentes, onde a estabilidade conversa muito melhor com o sucesso do que você ser um empreendedor, do que você tentar coisas novas. Pô, acho que de repente quando você cresceu, sua mãe e seu pai falaram, filho, vai fazer medicina, vai fazer direito, vai fazer engenharia. Hoje mudou, é bem provável que meu filho crescer, eu falo, filho, vira TikToker. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, o mercado mudou, são novas informações e tudo com acesso muito rápido. Então, tem que ser filtrado ali o que é bom e o que é ruim pra você chegar no resultado final. Dentro do que você falou, eu acredito que tem aí três tipos de empreendedores. Aqueles que sabem exatamente o que querem, chegam com a bala, com o dinheiro, com a estrutura, criam. Exemplo, Netshoes, que se eu não me engano, acho que o filho ganhou do pai, não é isso? Não sei. Acho que a história é meio essa. Ele fez os oito anos, ele ganhou uma bolada lá pra tocar o negócio dele. Beleza, não é um demérito, é a história de cada um. Tem aquele que sabe o que quer, mas não tem a grana pra fazer, então ele vai normalmente abrir um negocinho na garagem de casa, do jeito que dá e sabe, e tem aquele que não sabe o que quer e só vai seguindo o que a vida vai apertando, que eu acho que é meio que apresentando que eu acho que é o meu caso. Você falou sobre ter resultados. Cara, eu nem queria ganhar dinheiro. Tipo, pra mim, eu era muito mais idealista de um rolê que eu acreditava de um jeito, tanto que ativa até a pandemia não pagava pra entrar. Era só ali a bebida e eu ainda brigava com a minha sócia que tipo, eu quero que tenha bebida barata, tipo, escola, aquela retornável pra galera que não tem grana também poder sair no rolê, porra, porque só porque não tem dinheiro não vai poder sair. Aí, cara, foi que a pandemia veio, veio mais um filho, né? Tipo assim, a minha filha nasceu, eu tenho uma de nove, um ano e oito meses. A minha filha nasceu com a ativa Store, marca de roupa. Mas os dois filhos e aí a pandemia vindo e com aquele lance de, ah, a casa não pode parecer cheia, não pode estar cheia, a gente teve que cobrar a porta pra valer a pena abrir a coisa. Aí tu começa a ver aquele dinheiro limpo, né? Tipo, que nada mais é. Até fiquei uma fase assim com meio que, porra, tô tirando uma, sabe? Tipo, por que essas pessoas tão me pagando só pra passar pela porta? Mas hoje em dia eu entendo que é uma verificação do teu trabalho, entendeu? É tipo um certificado de tipo, mano, seu lugar é muito legal, gosto de estar lá, então eu pago pra estar lá. Porque é um lugar limpo, é um lugar organizado, é um lugar que, enfim, N coisas. Então hoje em dia eu entendo isso e foi aí que a minha vida mudou. Quando eu simplesmente botei portaria no meu bar. Meu bar, que hoje em dia é balada, né? Tipo, eu chamo de bar, às vezes balada, mas enfim, nesse momento a vida mudou. Porque aí eu comecei a ter uma empresa saudável, uma empresa que tinha lucro, comecei a pagar minhas contas, consegui botar os dois no colégio, sabe? Essas coisas. Então, hoje em dia eu já tenho uma, eu sou menos ideal e mais profissional, entendeu? Cara, eu quero puxar uma coisa que você falou que se eu não falar isso vai me corroer. E você comentou aqui, né? Cara, o menino ganhou a empresa do pai, o menino ganhou uma bolada pra começar a empresa do pai e isso não é demérito nenhum. Ponto. Legal. Galera, isso não é demérito nenhum, mas não é demérito nenhum mesmo. Aliás, é o contrário. É animal. Que bom que teu pai conseguiu fazer isso. Vamos parar com essa papagaiada de virar lá e falar assim, é, mas fulano ganhou do pai. Meu irmão, te juro, eu vou falar até nomes aqui. Teve uma vez que eu tô numa palestra numa universidade do Alex Mendes e o cara do meu lado fala, ele vem da palestra de quê? De como foi receber a herança do papai. Eu falei, ah, meu irmão, por favor, sai daqui, velho. Olha todo o legado que o cara tá com o chão. Olha a responsa que tá nos ombros do cara, meu irmão. E tu vem me falar com isso. Eu tô trabalhando que nem um camelo pra fazer justamente isso pros meus filhos. Tu também tá, tu também tá. feitamente. Ou tu quer o quê? Ó, quando eu pegar e de repente falecer, eu vou doar todo o meu dinheiro e começa do zero. Não. Eu quero entregar recursos como um bom estudo, recurso sim, tempo, e um dos recursos é financeiro. E um dos recursos é financeiro. Por que que ele vai começar do zero se de repente, como nós começamos, se de repente ele pode começar da segunda marcha? Porra, não custa nada, velho. Não seria muito mais fácil se já tivesse recurso pra você empreender e começar teu negócio? Você não vai fazer isso pelo teu filho? Eu não posso negar que assim, todo mundo em algum momento teve privilégios, né? Eu tive oportunidades que eu soube abraçar. Porque quando eu comecei lá a confecção, tive tanto esse meu amigo que investiu os primeiros oitocentos reais lá que eu não tinha, que aí depois essas camisetas foram duplicando, né? Multiplicando e tal, não sei o que, fui vendendo mais até o momento que eu tive uma pessoa que entrou de sócio na confecção e comprou a plotter, por exemplo. Essa pessoa não tá mais hoje porque ela viu que eu, tipo, religiosamente ela não queria esse caminho de bar. Eu fui abraçando o empresário brasileiro, fui abraçando o que me dava, entendeu? Condição ali de tocar e o que eu conseguia dominar. Então, eu concordo com... Eu não vou deixar de mão beijada também, não. Não, não. Entendeu? Então, assim, pô, consegui financiar um apartamento. Dentro do teu seguro do teu apartamento do financiamento já tem um segurinho lá que seu morro fica pra eles. Então, isso é o teto. Aí o cara já começa com um apartamento que a gente não teve. E outra, muito bem colocado novamente. Isso não quer dizer que vai ser o filho do papai. Galera, eu não tô mentindo. Agora, com quatro anos, eu trabalho a cabeça do maior. Esse dia a gente passou na feira, eles viram uma toalha do Capitão América. Aí, um gosta do Capitão América, outro gosta do Hulk. que eu chamei os dois e falei assim, vocês querem, querem. Vai ter que abrir o cofre de vocês. Cara, eu vi o poder da dúvida na coisa deles. Como assim, pai? Eu não vou dar. Se vocês quiserem, vocês compram. Vale todas as moedinhas que estão no cofre de vocês. Aí, não ficou olhando assim pra coisa? Aí, o Galera virou e falou, eu quero. Aí, o Teo falou, tu vai pegar mesmo, Galera? Quatro anos, maluco. Aí, o Galera falou, eu vou. Aí, o Teo olhou e falou, eu também vou. Cheguei em casa, esvaziamos os cofrinhos, peguei todas as moedinhas que vão chegar pra eles depois, não deixa eles assistirem, mas vai voltar pra eles. Minha esposa me deu um esporro. Eu não acredito que uma toalha de praia você não deu pros moleque e você tirou o dinheiro com a ofensão. Eu falei, os caras estão aprendendo isso aqui agora. Então, é justamente isso. Esse recurso também é importante. Mas, é lógico, eu não vou fazer o moleque começar do zero. Eu não vou pegar todo o meu dinheiro, porque vocês sabem que eu sou um investidor e vocês dois também são. Chega no final da minha morte, vai ter um testamento lá e fala, por favor, eu quero doar tudo, para não ser... Não, eu posso até doar uma parte, mas eu vou deixar meus filhos, se Deus quiser, bem seguros. É, minha filha quis uma bota, eu falei, tá bom, 180 reais a bota. Eu dei 100, ela deu 80. É, isso não é. Tipo assim, não é, ah, dá 20, não dá 20. Porque isso daí mostra, porra, eu quero mesmo. E as pessoas começam a trabalhar o dinheirinho delas, né? Agora, vamos voltar pra uma outra parte aqui, que o Felipe falou, né? Eu acho que, na verdade, a gente construiu uma coisa aqui. Você falou, é legal, ter ideia maluca, é legal tentar, e é legal, às vezes, não ter resultado. Eu parei assim, comecei a digerir isso, né? Aí você falou, quebrar é bom. Aí eu já olhei, falei, o que é isso que está acontecendo aqui? E sim, o gerente da Virgin, que eu nunca lembro o nome dele, daqui a pouco me vê na cabeça, procura aí, o gerente da Virgin, o dono da Virgin, na verdade, ele tem, uma vez, fizeram uma entrevista com ele, e falaram, o senhor estava passando por dificuldades, ele falou, eu? É, porque o senhor quebrou tal empresa, tal empresa, tal empresa, tal empresa, que é tudo Virgin Records, Virgin Viagem, Virgin Experience, né? Aí ele pegou, qual o nome dele? É esse cara, Richard Branson, esse cara mesmo. Aí ele pegou, eu falei, mas por que eu estou passando dificuldade? porque o senhor quebrou essa, 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 e ele falou, filha, eu abro dez marcas por ano, as dez marcas, as quatro, cinco, seis, que não dão certo, eu quebro. E as outras três, que estão dando resultados extraordinários. o que que acontecia comigo? Eu vim da área da qualidade, defeito zero, eu não podia errar em nada. Então eu fiquei 38 anos da minha vida só acertando, só acertando, eu não errava, eu não errava. Mas isso quer dizer que eu era fantástico? Não. Quer dizer que eu só fazia aquilo que eu tinha certeza, e eu, se eu tenho arrependimento na minha vida, foi não ter empreendido com 30, não era nem 20 não, meu irmão, com 30. Se eu tivesse começado a empreender com 30, hoje, eu era um cara com mais de 10, 15 milhões, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Você está falando tu ou ele falando isso? Eu, eu agora, né? Eu tenho certeza, ele é bilionário em libras de graça. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que, 8, 9 anos antecipados que eu já tinha condições, eu seria uma outra pessoa. Mas, lógico, né? E se, e se o mundo está cheio? Eu achei perfeito isso de vocês falarem, galera, ousa, arrisca, e se não der resultado, está tudo bem. Vai para a próxima. Eu achei bem interessante isso. Eu quero voltar um pouquinho para o lance de se coçar, porque aqui nós temos duas empresas aí, hoje, renomadas na Baixada. Positiva. Só que se você parar, irmão, em 6 meses, 1 ano, vocês não são mais esses caras. Por isso que eu estou, eu sou classe trabalhadora. Eu estou mais perto do, do, da galera que está lá, esfregando a rua e lavando o chão, do que, de um bilionário. Tipo, isso não é, uma coisa pré-montada de, que hoje em dia está na moda falar. É a realidade. Tipo, é uma questão de consciência de que assim, se eu parar, tudo cai. Mas, eu também estou trabalhando para que, qual que é o meu objetivo? É que eu trabalhe, para que exatamente, sem muitos luxos, nem nada, a qualidade de vida que eu tenho hoje, meus filhos têm hoje, seja, para o resto da, enquanto eu estiver aqui, exatamente do jeito que está agora, e o que vier a mais, cara, aí eu acho que eu vou mudar a vida de muita gente, que é esse o meu plano, assim, sabe? Tipo, se eu fazer, fazer, tipo, um pé de meia, que é aquele negócio que a gente sempre discute, né? Dinheiro, para que eu quero sentar em cima do dinheiro? Entendeu? Ah, Cauê, para você ter um resguardo na sua empresa, quando as coisas apertarem. Eu concordo, e é nisso que a gente vive nessa briga. Mas, eu acho que o dinheiro é, cara, é feito para a gente, literalmente, viver, e ele compra a facilidade. Se você, for muito mesquinho, e sentar em cima dele, a vida te corta. Deixa eu fazer uma pergunta para você, a gente já pode, contar das novidades, ou ainda não? Porra, de ver. Daquelas duas lá, que tu... Meu terceiro filho, estou brincando. Terceiro, quarto filho. Bom, primeira coisa que eu quero falar, a gente sai na mão direto, tá? Porque, para ele, dinheiro é energia, energia tem que ser trocada, e a empresa tem uma marca, tem lucratividade, e às vezes, a gente tem dificuldade de caixa, por causa de investimentos. Se maluco, até eu chamar ele de gênio, né? Porque ele está vendo algo que eu ainda não vejo, ele está abrindo mais duas casas, certo? ele está abrindo o cafeína, que é uma... Eu vou falar dessa forma, você me corrija, está uma cafeteria diferenciada, não sei nem se chama cafeteria gourmet, mas é uma cafeteria diferenciada, e está abrindo também o vinagre, que eu também não sei como é que você vai chamar, se é um restaurante, se vai ser um... É um bar de vinho. Um bar de... Bacana. E aí, é aquele momento, a gente está... Principalmente o cafeína, a gente está trazendo um conceito que eu não conheço, na Baixada Santista, em Santos, que é um conceito qual... Aquele take away, mas um pouco diferenciado, que é bem ali na porta da rua e tudo. A gente vê algo, na verdade o caue, vê algo que eu não estou enxergando ainda. Então eu simplesmente falo, eu fico muito na segurança, falando vai ali, vai ali, vai ali. Ele me ouve? Não. Ele não me ouve, e a gente vai para essa pegada. Por isso que é importante, às vezes, você ter um gestor. Eu ouço, sim. Pouquinho, pouquinho. Mas esse que é o legal, pelo menos nas nossas conversas, que são até mais filosóficas do que técnicas, é um puxando o outro. É importante você que inova, ter um gestor, ter um cara para trabalhar isso. Vocês dois, apesar de serem jovens, apesar de serem inovadores, vocês têm uma característica um pouco diferente. Você é aquele cara no ataque. Você, Filipão, é um cara que eu acredito que é meio de campo defesa. Você é um cara que inova, mas com bastante segurança. Me conta um pouquinho sobre isso, do que a gente está falando. Eu acho que você tem razão do que você está apontuando até desse ponto de meio campo defesa. Eu acho que, diferente do nosso parceiro Cauê, de repente, o que eu levaria um mês para fazer, ele faz em dois dias. Funcionaria muito assim. Vejo essa diferença de postura, mas gosto muito do sistema que ele falou quando a gente fala de liderar, puxando esse gancho. Eu acho que você pode, tem alguns tipos que a gente fala de jeito de liderar, e tanto o meu, quanto o do Cauê, eu acho que a gente conversa um pouquinho nisso, que é liderar pelo exemplo. ele fala que está sempre mais perto da turma, e é o que eu gosto de fazer, de estar mais perto de todo mundo, e a gente, perto deles, de repente, foi aí que pode ter partido uma ideia do vinagre, uma ideia da cafeína que você está fazendo, do takeaway. Tudo é brainstorm, né? É, tudo é brainstorm. Você está perto da galera ali, entendendo a necessidade da turma, o que eles querem falar, e você tem mais facilidade de ouvir, que é o que aconteceu agora, que eu falo que está super quente, a gente fez a carta de valores aí semana passada, eu recebi de vários colaboradores, putz, acho legal isso, acho legal aquilo, e aí vai indo, e a gente vai conseguindo, talvez, implementar algumas coisas, e tem coisas que a gente tem que cortar, não tem problema nenhum em fazer isso também, mas eu acredito que seja isso. Show de bola. E aí, uma coisa que quer complementar? Não é que essa organização, tanto em uma empresa ou qualquer, eu não gosto de usar muito palavras, muito tipo, operações, meus negócios, sabe? Mas eu acho que essa organização, ela não é pirâmide, ela é um círculo, né? Eu sempre falo com a galera que tipo assim, é cada um, é como se fosse um grande sitcom, né? Um programa de comédia, um sai de baixo, alguma coisa nesse sentido, e cada um tem o seu papel, a sua função, o seu superpoder, que você faz ali pra que essa organização, ela funcione. Então, não é porque eu sou o dono que eu tô mandando e acabou, não. É, tipo assim, tem horas com as pessoas que eu tenho intimidade, porque quem não sabe, eu ativa, trabalho muitas pessoas da minha família, né? Então, com certeza já falei isso, tô mandando, acabou, entendeu? Porque eu tenho essa intimidade. mas com a equipe mesmo, não, cara, é parar, ouvir. O meu bar foi montado pela galera do bar. Tipo, ó, o que te incomoda? Onde é? Onde seria mais fácil? Pelo antigo, né? Chefe de bar, o cara saiu, agora a galera que tá lá já acha uma porcaria, já vão mudar de novo, entendeu? Então, basicamente isso. E um ponto muito importante que a gente fala que acaba sendo orgânico, uma coisa que me marcou muito até hoje de uma pessoa que nem trabalha mais com a gente hoje, a gente tava fazendo um evento bem grande pra 3 mil pessoas e fizeram uma cagada lá e pegaram um material nosso encheram de talher sujo, um monte de coisa e tal, encheram de água, aquela louça de buffet toda e tipo, na hora de resolver o problema, todo mundo ficou olhando, porra, eu mesmo virei o bagulho, comecei a pegar os talheres e tal e resolvi, aí veio mais algumas pessoas me ajudar e depois esse moleque chegou, porra, não imaginava que tu, dono da empresa, ia botar a mão na massa e fazer isso. Não, o que acontece? Sim. Você falou isso de liderar, por exemplo, eu trabalho numa empresa onde uma moça quer ser líder e aí a proprietária da empresa teve que parar num posto pra abastecer, essa moça que tava do lado, ela viu o gerente do posto chegando e falou, tudo bem, tudo bem, quer ver água, olha e tudo, eu posso lavar o vidro da coisa enquanto o frentista tava abastecendo e aí o gerente do posto começou a limpar o vidro da mulher, jogou aquela água, começou a passar rodo, aí queria ser líder e falou, porra, não acredito. Aí a dona me falou, o que que foi? Pô, o gerente tá limpando o vidro do carro, que viagem, velho, por que ele não fala pro frentista fazer? Nesse hora a empresária falou, você não tá preparada pra ser líder, você tá, outra, outro, na Americanas, eu tive um colega que virou supervisor da Americanas, e aí o gerente viu uma caixa de leite que estourou ali e falou, limpa ali, aí jogou o pano pro supervisor, o supervisor pegou o pano, foi procurar um estoquista, entregou o pano e falou, limpa lá. Aí eu cheguei lá e falei, por que que tu fez isso? Ele falou, porque o senhor supervisor agora eu vou ficar limpando o chão? Vocês não estão preparados pra liderança. É o liderar pelo exemplo. Cara, liderar pelo exemplo é o seguinte, sabe aquele banheiro que tu já pegou, todo mundo entra naquele banheiro, né? Aquele banheiro que deixaram presente? O líder da empresa é aquele que se precisar, ele vai desentupir aquilo ali e vai limpar, lógico, o tempo dele às vezes não é praquilo e aí sim ele vai chamar a pessoa, mas se tiver que resolver e não tiver ninguém, ele não vai falar, ah, eu sou do na empresa, não vou limpar esse banheiro. Pra ser delegar ou pra você cobrar, você tem que saber fazer, né? Porque se você não souber fazer, tu vai delegar como? Tipo, eu por exemplo, o único lugar que eu não entro na empresa, que eu não participo é o caixa. Eu sento no caixa e começo a suar, velho. Tipo, eu fico nervoso primeiro de dar preço pro outro. da principal que eu conheço. Puta que pariu. Chegar lá o tempo, fazer uma conta errada, não saber passar no sistema, é tipo, eu não consigo, eu começo a ficar suado, cara, não dá. Agora, lavar banheiro, ir pro bar, é o que eu falei, a ativa já alagou de dentro pra fora e o pessoal continuou lá, mas quem colocou foi catar lá em cima um monte de pallet que a gente tinha guardado pra botar no chão, pra galera continuar tendo acesso até os banheiros e tal, fui eu, subi no telhado, hoje em dia, é aquilo que você falou, né, a gente vai, como pode dizer, eu já não tenho mais muito saco não, 2023 foi o ano que eu larguei mão, que se a ativa tivesse quebrado, cara, ia ser por minha causa, mas a minha família lá não deixou e também porque foi um ano com 12 feriados, então assim, aqui em Santos a gente pode até não tá mais no auge em relação ao movimento, a marca todo mundo conhece e tal, mas fora de Santos, e eu diria até fora do estado, a gente tá hypadíssimo, então assim, eu tenho uma amiga que tava no Rio de Janeiro numa fila da balada, falou que era de Santos, pô, ativa a house, tipo, direto em São Paulo alguém me fala isso, tá ligado? Então assim, tem gente do interior, quando foi o último feriado que teve, pô, tinha um cara com chapelão lá, o cara veio de cowboy assim, tá ligado? O cara veio do interiorzão e pá, então assim, isso é muito legal, muito legal, só que eu tenho duas coisas, meus amigos, pra que eu montei aquilo, já não vão mais, estão velhos, estão em outros lugares, aí eu tive que tomar uma escolha lá atrás, se eu envelhecia o meu público, a minha empresa junto, ou se eu ficava temporal, né? Resolvi reduzir, ouvi muitas críticas por essa galera que começou com a gente, então, um jeito de trazer essa galera de volta foi abrindo as outras duas coisas, tipo, vinagre é um bar de vinho e é muro com muro da ativa, entendeu? Tem essa loucura também, eu posso abrir dez coisas, mas você nunca vai me ver abrir minhas, minhas mesmo, se não for na mesma rua uma do lado da outra, não vou. E dentro dessas inovações, como você falou, você continuou com o público jovem, tá abrindo vinagre e cafeína pra atender o público mais e na quarta-feira a gente montou já pra esse público mais, né? Mais old school, digamos assim. Minha mãe há muito tempo falava que queria fazer alguma coisa lá, eu falei, tá bom, tua mãe, a quarta é tua. Deu um dia ruim, né? Meio ingrato. Deu um dia ruim pra mãe, cara. Mas ela tá fazendo muito trabalho muito bom, né? Tá fazendo trabalho muito bom. É que assim, partindo do princípio que uma quarta-feira, a galera da idade dela já tá com a vida um pouco mais resolvida, entendeu? Já, tipo, já consegue e não bebe, já tem a responsabilidade de não beber muito, então sai, bebe um pouquinho e volta pra casa, tranquilo. Tá indo bem, cara, tô feliz assim. Cara, cultura, a cultura da empresa de vocês é uma coisa diferenciada, né? Eu tive agora, eu participei aí com muitos colaboradores da Connect Bartenders e a energia tava lá em cima, cara, sabe assim? Tem empresas que eu chego e eu demoro pra ganhar o pessoal, demora, puta, meia, uma hora, porque é um pessoal mais difícil, etc e tal, não é que é o pessoal que é difícil, a cultura da empresa tá truncada. Então eu vejo que a cultura da Connect Bartenders ela tá muito forte. o Cauê, né? Quando você entra lá você percebe a cultura da empresa, né? Então, pô, tem um cara que tá ali batendo papo antes de começar descalço, tem alguém almoçando lá, tem alguém que fez almoço pra todo mundo, aí tem as degustações de coisas novas. É um sitcom, né? É um sitcom. Vocês trabalham com pessoas e vocês conseguem trabalhar essa cultura. Essa cultura foi criada ou foi proposital ou vocês deixaram rolar e aconteceu assim? Olha, eu falando por mim eu acho que é orgânico. A cultura ela acontece através você, Barreto, é proprietário do seu negócio. A cultura ela vem de você. Eu acho que é o jeito que você transmite a comunicação pras pessoas, o jeito que você trata as pessoas. Eu falo por mim, eu nunca bolei qualquer tipo de estratégia pra implementar a cultura. Eu nunca bolei qualquer tipo de estratégia pra manter a mesma equipe comigo por vários anos que é um problema muito grande do meu mercado. Então eu falo que as coisas simplesmente acontecem. Eu acho que assim, as pessoas gostam de trabalhar na Connect, você percebeu isso, as pessoas têm a remuneração porque trabalham na Connect, isso é muito importante. Mas antes de qualquer coisa, o que eu consigo enxergar? As pessoas estão na Connect e fazem coisas até mais pela Connect por causa do Felipe. Então, acho que a gente já ouviu isso muito em vários momentos, a empresa é a cara do dono. Então, eles replicam isso de uma maneira orgânica. E se você for pegar, todo mundo que trabalha dentro da minha empresa não precisou absorver o meu tipo de pessoa, o meu tipo de trabalho. Eles já são assim também. Então a pessoa que não se enquadra ali, ela auto se espelhe. Isso é lindo. É natural. Isso é lindo. Exatamente. Quando você tem uma cultura forte, aquele que não se encaixa, ele vaza, velho. Então é uma delícia. Muito parecido, muito parecido mesmo. A gente tem um time muito bom. As pessoas que chegam são boas. As que... Tem pessoas muito boas que chegam e não ficam porque como ele falou, a noite é uma fase da vida da pessoa. Ninguém fica pra sempre, a não ser o meu gerente e algumas pessoas. E assim, tem que pagar muito bem, cara. Tipo, na minha visão. Claro que eu como o dono e aquela história de ah, eu risco de todos os investimentos, eu ganho mais e tal. Mas eu desafio, desafio, cara. No outro podcast que eu participei, eu falei isso há dois anos atrás e eu continuo desafiando a alguém no meu segmento que tenham pessoas que ganhem, tipo, tanto o meu gerente, tanto a hora do pessoal do bar que ganhem ou que compartilhem quando a gente vai bem porque tem aquelas semanas ruins, né? Quando a gente vai bem que compartilhem do jeito que a gente compartilha. Obviamente que assim, eu brinco, brinco não, eu falo sério que se a Ativa tivesse seguido na ascensão que estava por umas questões de erros de decisões operacionais nossas, assim, com outras coisas que abriram juntas na cidade. Então a gente ia uns dois, três anos atrás teve uma queda, né? Mas se a gente tivesse continuado do jeito que estava, eu acho que aquela equipe lá já nem estaria mais lá porque já estaria independente seguindo seus próprios rumos, sabe? Então eu acho que é um pouco disso também, de tu valorizar e aquele negócio. Eu sempre me pergunto, peraí, se eu fizer isso aqui eu estou explorando a pessoa. Não, eu vou lá, eu vou limpar. Primeiro eu vou lá limpar para mostrar para essa pessoa principalmente se ela for nova que o Cauê também limpa. Então eu não estou pedindo para ela, sei lá, fazer um adicional de função porque não é isso que a gente pensa, mas as pessoas que estão lá são meio que pau para toda obra, sabe? Eu não vou te exigir muito. Uma vez eu vi algum coach assim falando, eu nem sou muito de... Mas eu achei muito interessante, eu não sei quem foi que falou isso. que o cara se traz uma excelente pessoa. Você tem um excelente pagamento, valorização do trabalho daquela pessoa. Mas se a qualidade do trabalho dela, tipo assim, ela tiver que trabalhar, vai, se o cara for trabalhar na cozinha, a cozinha for mínimo, é um calor do caramba, que tem que improvisar tudo, vir aqui para colocar uma panela, põe a outra lá em cima para conseguir, sabe? O cara vai dar 11% do que ele sabe fazer porque aquilo ali ele só está querendo saber do dinheiro dele e aguentando aquilo ali. Agora, se você entrega uma condição de trabalho onde a pessoa, tipo, tem a qualidade do trabalho, porque ninguém falou que trabalho tem que ser sacrifício. Tipo assim, na minha visão não é. Na minha visão tem que ser... Eu até olho para a cara das pessoas trabalhando lá e falo, mano, você não está legal hoje. Não quer ir embora? Relaxa, não vou te cortar o valor. Vai, pá. Não, 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 não. Aguento. Tipo, as pessoas sempre querem superar, né? Então é isso, velho. Tipo, problemas fora da empresa, não é que os problemas não estão só dentro da empresa. Tem muita coisa fora que influencia. E uma, pontuando o que ele falou da valorização, a gente fala que o dinheiro é importante. Eu também, do mesmo princípio que você, eu desafio qualquer empresa de bartender em Santos a pagar mais do que eu pago hoje. não paga. Mas estatisticamente, Barreto entende muito mais de estudos que eu, o dinheiro é a quinta ou a sexta situação que mantém uma pessoa trabalhando na empresa. Eu não estou falando para ninguém pagar pouco para ninguém aqui, pelo amor de Deus. Mas não é a grana, é o que você falou, é a cozinha ali, de repente pequena, o cara vai expelir, ele vai sair fora. Então é todo um processo para dar um ambiente de trabalho bom para ele, uma cultura boa para ele e para ele se conectar com você. Acho que a gente tem que conectar as pessoas. Pedro, me dá um desconto aí que eu te dou um abraço toda vez que a gente se encontrar. Cara, vamos falar isso daí que o Felipe falou. Eu costumo dizer, cara, que a satisfação do colaborador, de qualquer pessoa, na verdade, é uma roda. É uma roda. É uma engrenagem, fica até melhor, acho. O que acontece? Dinheiro é um dente, velho. Se você arrancar esse dente, já não vai funcionar. Já vai desgastar. Então assim, ponto. É importante, é. E eu não digo o menor ou maior importância, mas existem outros dentro dessa roda, como por exemplo, vamos pensar no teu casamento. O teu casamento é uma roda. O dinheiro é importante para o teu casamento, Felipe, bem? É. Muito. Companheirismo, sexo, amizade, fidelidade, confiança, admiração. Falta um desse só. Para de admirar tua esposa, faz a tua esposa parar de te admirar. Acabou. Falta dinheiro, irmão. É difícil. Falta fidelidade. Vai dar ruim. Falta companheirismo. Tu quer fazer uma coisa, tua esposa quer fazer outra. Eu estou com um casamento aqui na cabeça que eles terminaram por causa disso. Comecei a encontrar uma de um lado, a outra do outro. Porque ela pode fazer as coisas dela, ela pode fazer as minhas. Beleza. Se eles nunca estão mais juntos, acabou. Então, vão para o funcionário sentir valorizado, ouvir boas palavras e não só porrada. E aí, cara, porra, bom trabalho, foi legal, elogio. E não só porra, isso está acontecendo, tu não faz nada direito. Ser benquisto pelos colegas, trabalhar num ambiente agradável, ganhar bem. Aí, tu mete um campo de força nesse teu colaborador que ele não sai. Não existe um ponto fraco para tu acertar ele, ó, mas tu ganha pouco. Mas aí o cara te trata mal. Eu, teve um ano que a gente conseguiu pagar PL. Tipo assim, para todo mundo. Não consegui replicar isso mais um ano e tal, mas teve um ano que para aqueles que eram da velha guarda, que estavam com a gente já há muito tempo, a gente pagou PL. O meu sonho é um dia cair nessa nessa métrica de sempre se repetir. Agora eu quero falar algo que você comentou que isso bate comigo perfeitamente. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente zoado, desorganizado. E eu trabalho em muita empresa na hora que eu, olha só aqui, né? A hora que eu entrei, na hora que eu entro no escritório do empresário, às vezes eu já pego. Escritório do empresário está na zona, mano. Lá na ativa é um pouco assim, né? O primeiro impacto quando vocês chegam é tipo uma casa, meio uma casa, mano. Então assim, não tem aquela cara de formar... Mas não é isso que eu estou falando. Mas depois tu começa a ver que não, né? É, é isso que eu estou falando. Faz parte da tua cultura uma coisa mais solta. Por exemplo, cara, eu sempre trabalhei na DHL de calça social. Aí se eu não me engano, não sei se foi a Hipicur, alguma coisa, que me chamaram lá no Guarujá. Aí eu fui para uma reunião da Hipicur, de comércio exterior, eu ia falar com o departamento de exportação da Hipicur, não sei se era a Hipicur. Cheguei lá, os caras estavam de bernudo, tac-tel e chinelo. Falei, pô, que zona, velho. Pô, os caras são uma empresa de surf. Os caras estão em frente à praia. Só que eles sabem no comércio exterior, os caras têm que estar engravatados que nem eu, velho. Pau, entendeu? Agora eu estou falando da falta de ergonomia. Galera, a ergonomia é embaçada, velho. Tu está, sabe, organizadinha ali numa mesa, numa mesa boa, num ambiente iluminado. Tem lugar que eu chego e eu falo, vamos trocar as lâmpadas. Quem consultou de iniciativa, vamos trocar as lâmpadas. Falei, cara, ninguém está chegando porra nenhuma. A tua profissão está caindo aqui. Eu sempre vou lembrar da Lorenz, nesse momento, da Panuartes. Cheguei, uma empresa muito legal, que fatura muito bem. Cheguei lá, falei, vamos ter escrito. e ela falou, não, Rafa, mas tu não entra no meu escritório. Eu falei, como é que eu não entro no teu escritório? Ela falou, vem cá. Galera, o escritório dela era embaixo de uma escada. Ela entrou ali no Muquifinho e ela trabalhava meio curvada, velho. Falei, põe ela, está tudo errado, velho. Tudo errado. Tu vai comprar pior, tu vai vender pior, tu vai se machucar. Acabou. Cara, foi o pior escritório que eu já entrei na minha vida. Quando ela se mudou... O quarto do Harry Potter, né? É. Quando ela se mudou, ela montou um escritório, ela fez questão de me convidar. Eu falei, agora sim. Eu tenho meu escritório em casa, né? Meu escritório em casa é impecável. Tirando o dia de ontem que meu filho entrou com um monte de papel e jogou para tudo contra o lado, o negócio está a zona, mas meu escritório é impecável. Eu não consigo trabalhar sem antes arrumar meu escritório. Está cheio de papel lá, vou ter que arrumar isso. Então, galera, para você inovar, para você ter a cultura, você tem que dar ferramentas boas e limpa os seus colaboradores. Então, vamos falar lá do teu espaço. Eu fiquei assustado, Cauê, com o número de bares que esse cara tem. Sabe aqueles balcões para fazer o bartender? Bar móvel? Bar móvel. Quantos tu acredita? Sei lá, uns 15. 15? Fala aí. A gente contou junto lá, na carta de valores, uns 80. Caramba, para quê? Esse é o bagulho, tá ligado? É. 80 bares, dá para fazer até uma gravação, tipo um Masterchef de bartender. Dá, dá, dá. Porque a gente necessita de vários modelos diferentes, isso é uma composição para a gente entender. Vamos fazer lá na ativa, colocar 10 bares e fazer um campeonato de bartender. É, vai fazer. É diferente, é uma puta, é uma puta. Tipo um Masterchef. E a energia vai ser boa, vai ser boa, porque o cara é bacana aqui, o artista. E a gente precisa de modelo diferente, de balcão. Em cada festa pede uma situação diferente. E um exemplo, esse fim de semana a gente vai fazer duas festas para 2.500 a 3.000 pessoas por dia, aqui no Blue Med em Santos. O que vai ter? Duas formaturas. Só para me precaver. Acho que não vai ter after porque vai acabar às 5 da manhã. Então, a gente precisa de muitos modelos iguais para existir um padrão. E vai se reciclando, fora o que a gente já joga fora, né? Descarta. Muita coisa. 80 bares, cara. E aí lá, tem o quê? Tem como você escolher, porque tem bar desde o mais rústico até o mais moderno. Você imagina, cada bar tem pelo menos 1,5m. Faz aí 80 vezes 1,5m. Quantos metros de bar a gente tem? Exatamente, cara. E aí, imagina, o bartender, ele tem um bom bar para trabalhar, ele tem bons instrumentos para trabalhar. Eu vou falar uma coisa que é totalmente óbvia, mas óbvia para você que está fora do mercado. Só trabalhamos com bebidas oficiais, certo? Por que eu estou falando que é óbvia? Porque, meu irmão, ele deve ter muita ciência de que acontece isso. Porque o segmento é semelhante. É, ele está ciente, mas muita gente de lá não está. Galera, toma cuidado, toda vez que você vai trabalhar com serviço, se está muito barato, tem alguma coisa esquisita. E é óbvio, se você pega o orçamento do Felipe, que sim, é um valor diferenciado, porque ele é diferenciado e etc e tal. Mas se está muito abaixo, será que a pessoa está trabalhando com as bebidas originais? Será que não tem nada falsificado, etc e tal? Porque acontece, tá? No mercado acontece. Então é importante você se ligar nessa parte. Vocês comentaram, bom, eu quero perguntar uma coisa para vocês, é que a gente está falando uma parte boa, inovação, ousadia. Qual foi aquela inovação que vocês dois fizeram que deu ruim? Mas deu ruim, foi zoado. Eu falei agora há pouco, foi o tiro que a gente deu no pé da ativa lá. O nosso movimento caiu para caramba. Eu tinha, diria que é a melhor quinta-feira da cidade, que mais enchia, todo mundo falava, pô, é a melhor quinta e tal. E aí começaram a colar uns caras lá muito metidos, bandidos, que aqui em Santos tem bastante. E cada grupo grande, assim, mas assim, na verdade acho que talvez nem era, nem era, só essas que acham, quer mostrar alguma coisa, fingir ser alguma coisa. e cada semana era um grupo que dava uma, um trabalho diferente, aí expulsa um, põe na lista, expulsa outro, põe na lista de bloqueio lá e tal. Mas o, o grupo ainda era grande, né? E aí eu, e os caras gastavam, gastava tipo cinco mil reais uma noite, whisky pra caramba e tal. E aí, porque eu, era na quinta-feira era meu double, então eles pediam quatro garfas de whisky virava oito e ficavam lá, né? Aí eu fritando a cabeça de como resolver esse problema e ao mesmo tempo a gente tinha lançado os cartões que eu ia trabalhar aquele cartão que a gente briga tanto que custa três mil reais pra gente por mês pra ter esse cartão que era pra trabalhar muito mais a fidelização do meu público. Só que a gente implementou junto com essa coisa que vou concluir as duas histórias deu errado e aí a gente o público também vazou. Então assim, eu tinha a melhor quinta-feira, eu tirei o whisky do cardápio pra esses caras não irem mais, funcionou, eles não foram. Ao mesmo tempo a gente implementou o cartão, só que em vez da gente colocar como opção, eu quis falar agora pra entrar na ativa só com cartão. Me achei a última bolacha do pacote porque, pô, o bagulho bombava e tal, como a galera não vai querer estar aqui, lógico que vai querer fazer o cartão. Só que não é assim, né, velho? Tipo, eu trabalhei por seis anos, sete, cinco anos de uma outra forma e aí, juridicamente, eu nem posso porque eu não posso obrigar a pessoa a comprar. Ou eu dou o cartão ou eu dou as duas opções. Hoje em dia são as duas opções, mas foi justamente nesse momento que a galera falou, pô, agora eles estão pedindo um cartão, pá, não sei o quê, vou pra outro lugar. Junto com isso, com o negócio do whisky, nesse mesmo mês abriu outros dois lugares em Santos, aí a galera foi pra conhecer, aí, tipo assim, na noite é assim, tu dá a oportunidade pra pessoa ir pro outro rolê ali, fodeu, virou a casa dela, né? Então, ferrou. Eu quero dar dois exemplos antes de você dar o seu, Felipe. Um deles foi muitos bares em Santos, né? O Santista, ele gosta daquele barzinho fim de tarde aberto, né? Mesinha na calçada, etc e tal. Tinha um que eu particularmente ia ali na Rua da Paz, alguma coisa assim, que, cara, era gostoso pra cacete, rolava uma musiquinha ao vivo ali 5 horas da tarde, etc e tal. Embalo. Eu não lembro se foi embalo, eu realmente não lembro. Cara, chegamos um dia lá, o bar tava fechado de vidro e climatizado. Aí o dono da empresa deve ter pensado, né? Meu irmão, porra, tá legal, tá cheio, tá dando dinheiro, tá, porra, ganhei um bom dinheiro, quer saber, eu vou reverter pra eles, eu vou fechar de vidro e climatizado. Na outra semana não tinha ninguém. Na outra semana o bagulho fechou, porque o que que aconteceu? O pessoal gostava daquele lance de praia mesmo, o cara da calçada, tomando uma cerveja, o cara lá de fora falando do lado de dentro, o cara climatizou, o cara fechou, o cara gastou dinheiro e perdeu. Quer ver uma outra parada que eu tô? Que eu tô não, que eu já estive? Um cara de material pra construção, ele reformou a empresa dele e ele fez um showroom. E aí as vendas dele caíram 40%. Aí ele me chamou, o que que foi? Eu falei, pô, tá fácil isso aqui, isso aqui tá fácil. Quem compra de você? Ah, é muito pedreiro, é muito pintor, beleza. Como é que ele chega? Ele chega de magrela, sujo, suado, fedido às vezes e aí ele entrava, tinha o que? Saco de cimento, areia, agora não, agora ele chega, a porta abre sozinha, tudo lindo, tudo limpo, maravilhoso. Sabe o que aconteceu? O teu pedreiro ficou desconfortável de entrar. Sabe como é que a gente resolveu isso? Ele alugou a casa do lado e jogou lá os estoques e abriu um balcão lá. Aí ele ficou com o showroom e ficou com isso. E funcionou. E resolveu. E funcionou, porque senão ele ia perder todo mundo porque o pessoal não queria entrar mais lá. Comportamento de consumo é muito doido. É uma das coisas que eu mais piro, assim, tipo, é forte. E o teu B.O., qual foi? Cara, eu falo que eu que faço toda a parte de venda na empresa, eu falo que a minha real profissão que eu gosto de fazer é vender, é gerar negócio, fechar negócio e ter sucesso nisso. e a gente tem alguns pacotes prontos pra mandar pro cliente. Teve um período que eu falei, porra, pronto nada, vou deixar o cara montar o que ele quiser e acabou. Eu atrasava minhas vendas, eu reduzia as minhas vendas, o meu resultado caiu, sei lá, 30%, digamos assim, porque eu dava muita informação pra ele escolher. Aí eu falei, não, cortei. A partir do momento que eu comecei a dar as coisas pré-montadas novamente e a possibilidade de opção, de modificação, voltou tudo ao normal. Então, pô, eu achei que eu ia estar ajudando o cara, deixando ele mais flexível, sendo mais feliz ali pra ele fazer as escolhas dele e eu piorei meu resultado. Eu acho que essa foi a pior inovação, digamos que eu fiz e não funcionou. A inovação tem que ser feita pra trazer uma melhoria, né? E às vezes a gente faz uma inovação que traz uma pioria. Essa palavra nem existe, mas é isso que acontece. Com a biografia foto estúdio, quando eu cheguei lá, se eu não me engano, tinha mais de 60 tipos de moldura e de capas, etc e tal. E aí o Carlos foi muito assertivo como ele reduziu isso de 60 pra, se eu não me engano, na época, posso estar errado, tá aleviando, de 10 a 15. Porque tu bota 60 molduras ou 60 capas de álbum, a pessoa fica na dúvida, que dá 60 pra escolher. Quando tu reduz pra 10, 12, a pessoa tem que escolher entre aquelas 10, 12, ela é muito mais assertiva, né? Não passa por tanto isso. Eu hoje, eu trabalho com 8 cardápios diferentes prontos, né? É quase um pareto, porque eu só vendo 3 ali, não é 80, 20, mas é quase isso, eu só vendo 3. Eu tenho essas opções por ter, tem pessoas que me perguntam sobre elas, mas 80% da receita da minha empresa vem de 20% dos produtos que eu tenho. Você fala disso, cara, a consultoria minha é mais ou menos assim, cara. A minha consultoria 95% é uma só. Ó, eu visito você a cada 15 dias, é assim, pau, pau, pau. Ah, não tem uma outra forma? Cara, tem, uma vez por mês, tem o híbrido, mas cara, é aquela que encaixa melhor pra mim e lógico que eu faço ser a melhor que encaixa pro cliente, do que ele ficar nas dúvidas, entendeu? Vamos lá. Se você inova, você consegue ter uma barreira de entrada. O que é barreira de entrada? Todo mundo fala sobre diferencial. Ah, eu tenho o meu diferencial, eu tenho o meu diferencial. Diferencial hoje em dia não é nada. Se todo mundo tem o mesmo diferencial, por exemplo, ah, meu atendimento é muito bom, ninguém tem diferencial. Porque todo mundo tem um atendimento muito bom, é todo mundo igual. Eu gosto muito de falar de vantagem competitiva, assim como o Michael Porter, o pai da estratégia, falava. Gosto de falar também de barreira de entrada. Olha, cara, hoje o Felipe faz curso de bartender e não se preocupa com isso porque ele sabe que apesar de tudo que ele vai se coçar e tudo, ele sabe que a barreira de entrada pra chegar é difícil. O cara fez o curso hoje e vai concorrer com ele nas formaturas. Não vai, Bruno. Não vai. Tem anos à frente. Tem anos à frente, né? Ah, eu fui na balada lá com o Cauê, tomei uma Heineken, olhei e falei, tá aí, vou montar minha balada aqui do lado e vou fazer a, sei lá, a Vita, que é o contrário da ativa. E pau. Não vai, velho. Pode até montar, mas vai tomar prejuízo. Já tive esse mês, viu? É. Me conta o que que vocês fazem pra sempre trabalharem essa barreira de entrada, pra não deixar... Eu vou até antecipar, dando um exemplo. Teve um amigo meu que chegou, que trabalha muito com café. Ele me contou essa história, eu tenho que até saber que é verídica, mas a história é muito bonitinha. A principal vendedor de coador de papel no Brasil é a... Melita. Melita. A Melita já era a principal na época. E ela comprou alguns maquinários da Alemanha que eram muito superiores ao que ela tinha. Então, ela já era a principal e comprou maquinários muito melhor. E aí, o diretor financeiro que é sempre o cara de finanças, ele fala assim, cara, vamos revender essas máquinas que a gente tem pro nosso concorrente porque a gente tem o dobro de melhoria e a gente dá pro nosso concorrente essa e não tem problema nem que a gente vai continuar sendo principal. O conselho virou e falou o quê? Destrói. Sucateia. Cara, como assim, velho? Vale milhões essas máquinas? Vale milhões. Só que se a gente entregar pro nosso concorrente, ele vai ter o coador que a gente tem hoje. A gente vai ter um muito superior? Sim. Mas o mercado tá acostumado com o nosso. E de repente, se o pessoal nem gostar do superior ou se o pessoal fala, pô, legal, o outro é superior, mas pelo esse preço eu tô satisfeito com esse. Sucateia. Então, a gente vai ficar ainda melhor com o nosso concorrente. E a história é que eles sucatearam as máquinas pra não entregar pra concorrência. Olha que coisa interessante. Me fala como é que vocês fazem pra sempre continuar à frente. Pra não perder a liderança da parte de bartendes. Pra você sempre estar... E balada é um negócio ingrato, porque o pessoal... Tem uma hora que o pessoal fala ah, já deu, quer conhecer novidade. Quem ponta balada, né? Fiquem à vontade. Cara, eu acho que diferente da Melita que você tá falando, pra mim, o principal ponto são as pessoas, né? Eu sou um prestador de serviço, como o Cauê também é um prestador de serviço. Então, a gente tem que sempre trabalhar as pessoas. Seja com conhecimento técnico, seja com postura, então eu acho que o principal... A principal situação que a gente tem que permanecer é trabalhar pessoas. Eu acho que não tem outra chave no meu negócio a não ser isso. Um exemplo muito clássico que eu tenho que eu acho que isso foi uma das coisas que mais marcou na minha vida profissional. Eu tenho um prestador de serviço com a gente que... Um dos mais antigos da casa, se não o mais antigo que acho que você acabou conhecendo lá na reunião de carta de valores, ele perdeu o filho, não tinha nascido ainda e 15 dias depois perdeu a esposa, que ela estava internada, pegou uma bactéria e tal e ele, vamos supor, era numa quarta-feira e no sábado ele ia trabalhar com a gente. Eu falei, Gabriel, desculpa, até falei o nome. Eu falei, Gabriel, fica em casa, relaxe e tal. Não, não, eu vou trabalhar e tal. Acho que eu olhava o cara e falava, o que aconteceu? Nada? O cara está aqui na empresa, está fazendo o trabalho que ele tem que fazer com um sorriso no rosto e parece que nada aconteceu. Então, é trabalhar pessoas e ele se tornou um exemplo para várias outras pessoas que trabalhavam com a gente e falavam, porra, se o cara passando por isso está nesse estilo, então, por que eu não vou estar assim? E eu vejo muita gente falando que tem problema com mão de obra. Eu não tenho problema com mão de obra, cara. Eu não tenho problema com a minha equipe que trabalha de 100 eventos que a gente faz. Se um feedback tem observação, é muito. então, se você trabalhar a cultura das pessoas e elas estiverem felizes ali com você, eu acho que as coisas simplesmente acontecem. Antes de passar a palavra para o Cauê, teve uma discussão, eu fui numa rádio que eu tive essa discussão. Um se isentou, mas dois falaram, não, a gente tem problema de mão de obra. Eu falei, galera, problema de mão de obra também é culpa nossa de empresário. Estou dizendo que não tem, mas também é culpa nossa de empresário, porque a gente não consegue trabalhar uma cultura. 90% culpa nossa. Tipo, porque se a pessoa está lá dentro e ela não é tão boa assim, o seu filtro não foi bom. Exatamente. Então, assim, é 90% culpa nossa. Cara, eu em relação à barreira de entrada, hoje em dia eu não acredito mais muito não. Eu já tentei colocar para concorrentes, tipo, fechar com atrações e fechar datas e falar, eu te garanto quatro datas no mês para você não fechar em nenhuma outra casa parecida comigo, eu fiz isso por dois anos, tanto com DJs, tanto com algumas bandas. Me arrependo. Porque foi uma estratégia que eu achei ali interessante na hora, porque eram justamente empresas que estavam, concorrentes que estavam chegando no mercado, acabando de chegar, então eu tentei tornar um pouco mais difícil. tem duas pessoas que têm contrato exclusivo comigo ainda das atrações que tocam, que não são nem de Santos. Porque, assim, as pessoas nasceram para cá e para Santos por causa da ativa, né? Então, quem trouxe essas pessoas para a Baixada Santista, tipo, a luz da Baixada Santista, foi a ativa. Então, a gente meio que tem essa... O que eu digo é, cara, uma amiga minha uma vez, num momento que eu estava muito perdido, virou para mim e falou assim, velho, você não montou isso aqui de costas para a rua, olhando para dentro? Tipo assim, o que você queria, o que você pensava que ia ser legal, para de pensar nos outros, volta a fazer isso. Tipo, aí eu fiz isso de novo, velho. Eu parei de pensar nos outros, óbvio que hoje em dia tem muito mais coisa para perder, tem muito mais gente que depende, tem muito mais... Muito, as variáveis são muito maiores. Só que eu virei de costas para a rua de novo, esqueci o resto, porque eu era um cara que um concorrente novo me consumia tanto, velho. Me tirava o sono, eu pensava, meu Deus, as pessoas não vão gostar mais daqui, vão para outro lugar e tal, e não sei o que. E até ficava um pouco inimigo, sabe? Para, bobagem total, isso aí nem conhecia as pessoas hoje em dia, nem tem isso. Tem umas atitudes antiéticas que não concordam com pessoas que acabaram de chegar na cidade, nem a cidade deles chegam e agem de uma forma meio antiética, assim, querendo sentar na janelinha? Tem, essas pessoas, eu só deixo elas seguirem o caminho dela, não faço nada para isso. Mas assim, cara, tipo, eu acho que é isso, a nossa humildade tem que ser, para saber chegar nos lugares que você não conhece, tem que ser para saber ouvir as pessoas que têm informações que você não sabe e tem que ser para você fazer o melhor que você pode perante aquilo que você acredita e não ficar pensando nos outros, cara. Então, eu não acredito muito mais em barreiras de entrada e eu, até se fosse ao contrário, vamos supor, eu começando agora com o vinagre e com o cafeína, se eu sofresse barreiras de entrada, eu acho que isso me levaria mais longe ainda, porque a minha estamina, a minha motivação seria maior e a pessoa que tenta atrapalhar o caminho de outra pessoa, eu acho que ela acaba atrapalhando o próprio. É, é orgânico, como diz o Joel, o trabalho devolve, cara. O trabalho devolve, acabou. E, cara, eu queria puxar uma coisa que você falou, que é, cara, eu faço as inovações de costas para o meu público, de costas para a rua. ele vai contra todo o conceito, vai contra todo o conceito e funciona. Se tu pegar qualquer livro de administração, ele vai falar o quê? Ele vai falar, cara, pesquisa, e tu vira ao contrário e dá certo. Isso é inovação. Mas, peraí, mas calma aí, eu penso que, ó, mãe, talvez, hoje em dia, mais velho, eu entenda que eu, mano, se eu quisesse ser enólogo de vinho, se eu quisesse ser decorador, eu ia ter um, um bom senso ali, um bom gosto, alguma coisa assim, um que há mais. Eu não sei se é porque é meu TDAH, não sei se é por causa das penhélicas que eu já fiz, mas eu sei ler muito bem as coisas, os ambientes, as situações, e penso em três, quatro variáveis, cara. Então, tipo assim, e antes eu era mais bitolado com isso, hoje em dia eu sou mais pai, então eu não me deixo muito tomar meu tempo, mas assim, antes, caraca, se acontecesse alguma coisa que eu não pensei, o meu mundo acabava. Termina lá, Filipão, que eu quero falar. E assim, você fala, pô, ele vai contra tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê e tal, cara, ele fala, eu vejo meu negócio de costas pra dentro, de costas pra rua, só que se você entender, ele não tá vendo o negócio de costas pra rua, quantos Cauês tem, olha o perfil do Cauê, é o perfil do Santista, cara, o Santista consome isso. Mas eu costumo dizer que a gente é um pouco o negócio e um pouco a minha tela de pintura, porque eu também pinto uns quadros, então assim, é, e eu brinco também que hoje em dia eu sou um tipo um Whindersson Nunes, irmão, na minha insignificância. Me dá na telha, eu vou, que nem eu luto boxe, eu tô a finzão de fazer um campeonato de boxe com os empreendedores, os donos de negócio, e o meu mestre, eu tô fora, eu tô pra me enxergar essa porra. E o meu mestre, tipo, vai, entendeu? Então assim, eu gosto de, sei lá, eu gosto de pintar quadro, vou lá, pego um pedacinho da ativa lá, uma sala que tá desativada, e montei um ateliê pra mim, gosto de não sei o que, então, tá tudo conectado, entendeu? É tipo, eu vou fazendo as coisas que eu gosto, não tenho medo. Quando eu falo do lance da, isso é uma qualidade, tá? Claro. Porque é o seguinte, o cara segue a intuição dele, você falou uma coisa muito, legal, puta, ele é o público-alvo ali, né? Mas como a gente já falou, a ativa também, ela, ela, ela é jovem, ou o Cauê já tá envelhecendo para o público, mas a intuição é um negócio animal, que eu mesmo sou um cara que deu pouco valor, porque eu sou cientista, eu olho os bagulho e falo, não, cadê os dados, cadê os dados, cadê os dados? Tem que te convencer. Tem uma, exatamente, mas eu, do mesmo jeito que uma pessoa no teu perfil tem que me convencer também, tá? Aí o que eu tenho que fazer, cara? Eu tenho que aprender com vocês. Eu adoro meu emprego, adoro estar aqui, por quê? Porque eu aprendo com você, eu falo, cara, eu tenho que ouvir, mas é a minha intenção. Porque tem hora que chega o bagulho e fala, faz assim, só que aí eu demoro por causa dos dados. Só um adendo para não ficar muito, como eu disse, ano passado, ano retrasado, tava perdidinha. eu não entendia mais o que o jovem gostava, a comunicação bativa, a nossa linguagem de ar, era uma escola Hermes e Renato, era uma escola assim que não funciona mais. A nossa geração vê aquilo, acha sensacional, os vídeos não performam mais e, mano, a gente entregava um viral por semana, tipo, regionalmente, entregava, o bagulho sempre funcionava. O que eu fiz? Foi o Cauê aqui, peguei o meu perfil de pintor, de artista plástico, abri um TikTok, não vinculei com ninguém que eu conheço, não tem um contato meu na minha base de TikTok para entender a ferramenta, para entender como o jovem pensa, porque, na verdade, de ter 36 anos, eu ainda me considero jovem, eu vejo minha filha, eu sei muito bem como ela pensa. Tipo, pra mim, eu tava na escola outro dia, entendeu? Na faculdade. Fui entender e em três meses eu tinha três mil seguidores, né? Tipo, em três meses, não, em um mês eu tinha três mil seguidores, tanto que o TikTok me deu a possibilidade de fazer live antes de ter batido os 30 dias de conta. Então, assim, tem que estudar, tu tem que se adaptar, tu tem que ir atrás, tipo, ir lá, pô, que nem você falou, que o negócio do pedreiro, que o pessoal montou lá. Mano, eu sempre falo, tu vai abrir uma empresa, tu vai escolher o teu ponto, pega uma cadeirinha de praia, bota na calçada na frente daquele ponto, tá em dúvida entre os dois pontos, principalmente, e fica ali, animal, olhando, que ali tu vai ter um monte de respostas. Senta lá e passa um dia inteiro lá, vai em outros dias, animal, animal. Pessoal, a gente tem muita coisa, eu queria falar ainda sobre o sócio anjo que você comentou, de nunca se encaixar, falar sobre savings, né, que são economias, falar sobre faculdades que vale a pena fazer, apesar de a gente não seguir na profissão, mas nosso tempo hoje tá afindando, isso aqui vai ficar pro nosso papo. Ó, eu topo esse campeonato de bartenders, hein? E o de box? Bartender e o de box, pra lavar muita roupa suja, hein, velho? O de box eu tô, no de box eu posso ser o cara lá, it's time! É, eu disse o cara, it's time! Mas eu não vou me meter nesse bagulho não, que eu sou, eu sou Nutella, eu vou tomar um pau de novo. E só pra dar um recado, agora estou entrando para a nova direção dos senhores, sindicato de bares, restaurantes e hotéis da Baixada Santista, patronal, é uma coisa que me pega um pouco, eu queria estar do outro lado, mas assim, eu garanto que se eles me chamaram, eles me chamaram porque eles sabem como eu penso, sabem no que eu acredito e acho que eles querem mudar um pouquinho alguma coisa lá, tá? Eu tenho aí, eu comecei a empreender, eu tinha 20 anos, 16 anos empreendendo, até hoje tive um trabalhista, o qual eu ganhei. então assim, alguma coisa boa nesse, eu tenho a oferecer, a passar, a contribuir, e cara, trabalhar muito, estou com inúmeras ideias para os senhores, tanto para os patrões, tanto para os empregados, tanto para a cidade, não é política, não quero, não tenho a menor pretensão de, entendeu? mas eu quero fazer alguma coisa boa, animal. Bom, aproveitando então, eu vou te passar o seguinte, Cauê, fala aí em suas redes sociais, dá um tchau para o pessoal e se você pudesse dar uma dica para as 8 bilhões de pessoas nesse planeta, aquilo que você se fala todo dia, qual seria essa? Então recapitulando, dá tchau pessoal, passa em suas redes sociais e qual é a tua frase final, aquela que você fala para si mesmo todos os dias? Caramba, tem algumas, mas beleza. Minhas redes sociais é Cauê com K, FLP, Fernandes Lima Piau, FLP. Só Instagram mesmo, TikTok, ah, 1K3 Vogal é o de pintor, tem o da Ativa, tem o da Casa do Lado, agora Cafeína e Vinagre. Eu, sei lá cara, eu acho que para mim são três alicerces, não sujaram o que você, tipo assim, eu brigo muito com isso, é o que você devolve para o planeta, basicamente é isso, isso eu tenho como religião, não é nem um, é a minha religião, tá ligado? Não, não ser desonesto, ah, mas pô, eu tenho um gato net, eu estou ferrando a net, caramba, porque tem uma pai de família que se mata para pagar, para seguir a regra do game, tá ligado? então assim, siga a regra do game, porque eu fui um cara que eu quase dei muito errado, muito errado, minha mãe, tipo, ninguém me criou, entendeu? Eu cheguei lá sozinho, e a partir do momento que eu parei de fazer coisas erradas, eu falo que eu sou 98% honesto por um detalhezinho e porque meu Windows é falso, entendeu? De resto, velho, eu sigo conforme a banda toca e é isso, tipo, você falou dois, é, e o terceiro é, velho, sem, os quatro S's, sem suor, sem sucesso, sem suor e sangue sem sucesso, tipo assim, você, qualquer coisa na vida, mano, nada vai vir de mão beijada, sem meritocracia, porque meritocracia funciona pra mim que partir do mesmo ponto que meu amiguinho da sala de aula da escola, tá ligado? Numa questão social geral do país, não tem como, mas é isso. Cara, sem suor, sem sangue, sem sucesso, eu nunca tinha ouvido falar. Tenho cinco S's, agora tenho os quatro. É a minha, é a minha. São seis S's, agora tenho os quatro. Quais são os seis? Então é esse, sem suor, sem sangue, sem sucesso, são seis, não são quatro. Sem suor, sem sangue, sem sucesso. Não, sem suor, sem sangue, sem sucesso, são seis S's. São seis S's, animal, animal. Obrigado pelo dia de hoje, viu, Cauê? Você é um cara que me ensina todos os dias, é muito legal isso daí. Felipão, se despede, passa as suas redes sociais. minhas redes sociais, Felipe Connect, e da empresa Connect Bartenders. Segue lá a gente, pra vocês acompanharem um pouquinho do nosso trabalho, é bem legal. E, cara, o que eu tento levar pra minha vida, se a gente for falar de alguma frase de efeito, alguma coisa assim, seja feliz. É só isso. Eu falo que, eu falo que, até brinca minha esposa, eu falo, meu propósito é tentar te fazer entender que dá pra viver uma vida mais leve. É tentar viver uma vida mais leve, obviamente, você tem tantas responsabilidades, tem tantos problemas, mas saber usufruir as coisas que a vida te dá também. Eu sei que você vai um pouquinho na... Tem um cara que fala, não, a vida não é fácil. Sim, sério, cara. Isso. Só que eu não sou muito a favor desse pensamento. Eu acho que você consegue olhar pros dois lados. Beleza, tem a parte ruim, mas tem a parte boa também. E viva de uma maneira mais leve, pelo menos eu falo por mim. Parece que as coisas simplesmente acontecem. Às vezes eu falo, puta que perrengue, fudeu, como é que eu vou fazer isso? Uma hora depois me aparece uma solução sem eu mesmo caçar essa solução. Acho que as coisas simplesmente acontecem. Quando você faz, você recebe de volta. É o que ele falou, pô, contribui pro planeta que o planeta vai te dar alguma coisa. E eu defendo muito isso e graças a Deus até hoje todos os grandes problemas que eu já tive se solucionaram de maneira mais rápida do que eu imaginava. animal, animal. Cara, eu quero pegar esse gancho que eu acho que a gente concorda no final. Se a gente for filosofar, inclusive eu quero trazer até o Fernando aqui pra falar sobre estoicismo, a gente vai filosofar agora e eu acho que a gente concorda. Seneca, ele diz, viver é lutar. E eu uso essa frase pra mim. Viver é lutar, eu acordo preparado pra uma batalha. Essa é a grande sacada. Só que se você acorda preparado pra uma batalha e a batalha não vem, a tua vida é muito mais leve. Você entende? Então, o que que acontece? Ontem mesmo eu mandei um postizinho de Instagram pra minha esposa de um cara filmando a filha e falando assim, depois que você entende que se você... Foi alguma coisa assim, que se você falhar a vida dessa pessoa impactada, você tende a falhar menos. Alguma coisa assim, tá? Então, assim, é aquele negócio, meu irmão. Eu tenho como eu, chefe de família, mano. Não vai faltar o peixe na minha casa. Não vai faltar abrigo na minha casa. Meu irmão, aconteceu o Rio Grande do Sul. Eu olhei pra Santos e falei, meu irmão, a gente tá ilhado aqui, malandro. Se a maré aumentar, pra onde eu vou? Você te mostrou o que eu tenho no celular. Eu já falei com todos os biólogos. depois eu quero saber sobre isso. Falei, meu irmão, se a maré aumentar, Guarujá e Santos acabam. Ah, por que que isso não pode acontecer? Liga pra um Rio Grande do Sul há três meses atrás e fala pra alguém, ó, vai acontecer isso. O cara vai falar, tá louco. Então é o seguinte, eu tenho o plano A, B, C, D e E, entendeu? Então, quando eu falo isso, é pra você também não achar que a vida é só passeio e você ficar frouxo. Entendeu? E aí é legal, porque a gente concorda no final. Mas é justamente isso. Então eu vou aproveitar que a minha parte da semana vai ser essa. Quer ter uma vida mais leve? Se prepare pra uma vida mais complexa. Porque a vida não é tão complexa assim. E aí você vai conseguir passar. A gente pede de três a seis meses de despesas fixas, certo? Três a seis meses de reserva de emergência. Quantos meses você tem? Porra, rapaz. Quantos anos? Pode ser? Pode. Dez anos, tranquilamente. Legal? Porra, se passar seis meses de emergência... Tá falando a pessoa física ou jurídica? Física. No final, não vai nem fazer cosquinha. O que aconteceu na pandemia? Teve muita gente com 15 dias de lockdown me ligou e falou assim, Barreto, eu tô ferrado e vou quebrar. Eu falei, vai quebrar por quê? Ah, porque eu tô 15 dias sem engajar dinheiro. Eu falei, irmão, desculpa, não é a pandemia. Se tu ficou 15 dias fechado e tu tá pra quebrar, é porque eu já tava zoado há muito tempo. Se tu tem três a seis meses, lógico que vai doer, mas tu não vai morrer. Se tem anos, é diferente. Mas então, o que que acontece? Se tu pensar nisso, tu se preparou pra quê? Sim. Se preparou pra anos. É lógico que não vai sentar no dinheiro. A pandemia me ensinou um pouco, porque eu vivia de... Pra mim, eu falava, não precisamos de nada, ter nada, não preciso ter nada. Então, meu carro era alugado, de carro e contrato de um ano. Eu vivia de aluguel. Tudo que eu tinha, praticamente, eu tava quase comprando um celular alugado, tipo assim, eu falava, pra quê? A pandemia me ensinou que não, peraí. A tranquilidade do teu negócio, teu, que ninguém vai poder te botar pra fora, tá ligado? É. Então, eu mudei um pouco nesse aspecto, em relação a ter. Mas também é mais ou menos, não é muita coisa não. Então, ficam esses comentários aí pra vocês. Meu nome é Rafael Barreto, você me encontra no Rafael Barreto MGP, no Instagram, no YouTube, lá vai. E, cara, gostei muito do papo, semana que vem eu nem sei que papo é, mas vocês sabem que toda quarta-feira a gente grava e toda quarta-feira a gente também lança um. Não é ao vivo, mas toda quarta-feira tem um episódio. Muito obrigado pelo dia de hoje, um beijo e valeu, valeu, valeu!